Partida da zona solta jogando pra mim Ela quer o meu blood, cê no Double D Se você quiser, compro joias pra ti O que você quiser, cê pode pedir Partida da zona solta jogando pra mim Ela quer o meu blood, cê no Double D Se você quiser, compro joias pra ti O que você quiser, cê pode pedir Se eu vejo você linda, eu já tenho sinagem Cê já repara, meu drink, cê no Double D Te levo pra aí, tá? Eu sempre fero e parei Então pode rende, joga no carro Tão uma sequência de tapa na rata Bota de lado, sua loja tá pra cuidar com o barulho que tamo no salto Sentir, só não tá acostumado Lançando a minha pegada Ela fala que eu vale o mal, você também não vale nada Cê vem pra minha bairro, cheia de tesão Você era tão feia, eu te dei emoção Você não sabe se eu te amo ou é só paixão Tô atrás do cash, você nunca viu tanto tal Partida da zona solta jogando pra mim Ela quer o meu blood, cê no Double D E se você quiser, compro joias pra ti O que você quiser, cê pode pedir Partida da zona solta jogando pra mim Ela quer o meu blood, cê no Double D E se você quiser, compro joias pra ti O que você quiser, cê pode pedir Jogo de vinte, jogo na casa Tão uma sequência de tapa na rata Bota de lado, sua loja tá pra cuidar com o barulho que tamo no salto Sentir, só não tá acostumado Lançando a coisa da minha pegada Ela fala que eu vale o mal, você também não vale nada Cê vem pra minha bairro, cheia de tesão Você era tão feia, eu te dei emoção Você não sabe se eu te amo ou é só paixão Tô atrás do cash, você nunca viu tanto tal Partida da zona solta jogando pra mim Ela quer o meu blood, cê no Double D E se você quiser, compro joias pra ti O que você quiser, cê pode pedir E se você quiser, cê pode pedir 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 E aí